Hummm, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chalá! É sempre neleve pé, neleve porque neque Ele merele nele que, neleve porque neque Mas que chulé! É sempre neleve pé, neleve porque neque Ele merele nele que, neleve porque neque Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Muito bem! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, glum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, 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 din Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Bote, pote, pote Pote, 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 pão Olho de vidro e nariz De pica-pica-pão De pica-pão Pão, pão, pão A Cira Mini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Pote, pote, pote e pote, pão Pã, pote, pote Pão, pão, pão Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você!